Música Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze, parece que é o fim Abençoados de Deus, estamos aí de volta Dê meus agradecimentos a todos os irmãos aí Que têm aí dado seus likes, seus comentários no YouTube Dê seus comentários no YouTube, abençoados São muitos inscritos e poucos comentaram Poucos likes, dê mais likes, abençoados Para que o YouTube possa levar essas mensagens a mais pessoas Agradeço a todos, agradeço a novos inscritos Você que se inscreveu aí, novo aí Bota no comentário, bota o seu nome lá Para eu poder agradecer você em seu nome Amém? Eu gosto de agradecer a todos Porque todos vocês Que se inscreve, que dá like Que compartilha lá suas mensagens lá Nos comentários Vocês de uma forma ou outra estão ajudando o crescimento da graça de Deus Não é meu crescimento Não é crescimento do MNGP É o crescimento da graça de Deus Para que as pessoas venham Acordar Se despertar Da religião que vem tanto tempo Aprisionando as mentes De nossos irmãos E a graça vem o que? Trazendo a verdade Esclarecimento O mestre Alcha Alcha é chamado de Jesus Quando eu falo Alcha Eu falo o verdadeiro nome dele O mestre Alcha diz que Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará A verdade é uma só A verdade é a graça de Deus Ela liberta você Que ensina As coisas corretas Que o sistema religioso hoje não ensina Então, abençoado O tema desse estudo é A graça elimina a lei A graça de Alcha De Jesus Elimina a lei Quando falamos aqui De graça Quando falamos de lei Muitos abençoados Ainda não conhecem E ficam me perguntando Graça abençoado É o evangelho Puro Genuíno Que O mestre Alcha O mestre Jesus Trouxe Para nós vivemos Hoje Hoje vivemos No tempo da graça Hoje vivemos Na plenitude Da graça Então, hoje temos que viver No evangelho Genuíno Do mestre Jesus Não vivemos Antigo Testamento Porque a lei Já se passou A lei Já foi revogada No madeiro Espiritualmente No madeiro E fisicamente No ano 70 Na destruição do templo Então, a lei Já se passou Já se foi revogada Então, não vivemos A lei de Moisés Não vivemos Os dogmas Rituais Rudimentos Da lei Não estamos Não temos Mais essa Obrigatoriedade De viver Na lei Né Mas Como estamos Hoje no tempo Pleno da graça de Deus Vivemos a graça de Deus Que é o evangelho Genuíno De Jesus De Alcha Mateus Marco Lucas João São livros Históricos O evangelho Da graça de Deus Foi revelado Somente Ao apóstolo Paulo de Tars Que E Alcha O fez ser O apóstolo Aos gentios O qual ele chamou De graça Porque graça É um bem Né E meritório Não Não precisamos Ter méritos Não precisamos Fazer nada Para Ganhar a graça É gratuitamente É sobre esse assunto Que esse estudo É Vai ser dito hoje E João 1 17 Ele diz assim Preste atenção Porque a lei Foi dada Por intermédio De Moisés A lei A lei Foi dada Por intermédio De Moisés Mas A graça E a verdade Vieram Através De Jesus Cristo Estão me entendendo A lei Vem para Moisés Né Quem é o senhor Você pergunta Oh irmão Quem é o senhor Senhor Ah meu senhor Jesus E alxa A pessoa fala Jesus Porque ainda não Sabe corretamente O nome dele É alxa Se o seu senhor É Jesus Por que você Pratica as ordenanças De Moisés Batismo Batismo Santa Ceia Sobe monte Jejum Paga preço Né Buscar o Espírito Santo Isso tudo É ordenança Da lei Batismo É ordenança Da lei Santa Ceia Eu não digo Porque a invenção Do sistema religioso Porque era Páscoa judaica É uma cópia Malfeita Mas é uma cópia Mas não deixa De ser Uma ordenança Da lei De Moisés Tá bem E todo Paga preço Todos os rituais Obrações São tudo Da lei De Moisés Você não precisa Fazer isso Porque isso Era da lei De Moisés Se o seu mestre É Jesus Você tem que seguir A graça De Deus A graça E a verdade Vieram através De Jesus Cristo É isso que o João Está querendo dizer E Paulo Já começa Dizendo aos romanos Bem claramente E diz Romanos 3,19 Em diante Ele diz Ora Sabemos que tudo Que a lei diz Aos que vivem Na lei O diz Para que se cale Toda a boca Não é diferentemente Hoje No dia de hoje Não é diferentemente Hoje No sistema religioso Moderno Que todos Têm que ficar Calados Todos Têm que se calarem Se o pastor Falar alguma coisa Errada Não pode Retucar o pastor Que o pastor É o homem de Deus Você também É o homem de Deus Mulher de Deus Herdeiros De Deus Abençoados Abençoadas O povo O povo de propriedade Exclusiva De Deus O pastor É o homem Você deve Respeitá-lo Mas se É uma coisa Que ele falou Que não está escrito Chame ele No canto E fale com ele Você tem esse direito Mas O sistema religioso De hoje Não Ele manda Que todos Se calem E todos O mundo Seja culpável Perante Deus Porque Não Eu sou pecador Eu sou pecador Você não é pecador Ele ensina você A ser pecador Diz que você é pecador Para você ficar Culpável Perante Deus É o que Paulo está dizendo Aos Romanos Sabemos Que tudo Que a lei diz Aos que vivem Na lei No regime da lei No regime Também hoje Do sistema religioso Moderno Ou diz Para que se cale Toda boca E todo mundo Seja culpável Perante Deus Visto Que ninguém Será justificado Diante dele Por obras da lei Ninguém será justificado Por esses rudimentos Da lei Por esses rudimentos Da igreja moderna Você não é justificado Participando Dos dogmas Da igreja Participando Participando Do batismo Participando Da santa ceia Participando Do jejum Da vigília Do pagar preço Do sobe monte Você não é justificado Por nada disso Isso é perda de tempo Ninguém será justificado Diante de quem? De Deus Por obras da lei Em razão de que Pela lei Vem o pleno conhecimento Do pecado No passado No passado Todos pecaram Todos pecaram De Adão Até Moisés Todos pecaram A morte Reinou de Adão Até Moisés A Bíblia A Bíblia A Bíblia cansa De falar Essas coisas Mas os seus pastores Não enxergam Isso E não querem ensinar Então todos Pecaram Então A lei O que vem Da lei O que você ganha Da lei O que o povo Ganhava da lei O que você Ainda ganha Hoje da lei Né O pleno conhecimento Do pecado Mas agora E Paulo Enfatiza E diz Mas agora Agora quando? Quando Paulo Trouxe a graça Para o intermédio De Cristo Lá no ano Trinta e seis Não é dos dias de hoje Do ano trinta e seis Quando na estrada De Damasco Cristo Já É Ressuscitado Glorificado Cristo em espírito Apareceu A Paulo de Tarso E ensinou Para ele A graça de Deus Então ele fala Mas agora Né Romanos Três vinte e um Entretanto Nesses Últimos Tempo Não é fim do mundo As pessoas lê Últimos tempos O fim do mundo O fim está próximo Nada disso Isso é balela Isso é blá 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 Isso é Falácia religiosa Entretanto Nesses últimos tempos Últimos tempos Da lei Últimos tempos Do regime Da lei Porque a lei Estava Se Defiando Para que a graça de Deus É Chegasse Na sua plenitude Que Cristo Revogou a lei Espiritualmente No madeiro Mas o templo Ainda estava Erguido Então Os sacerdotes E as pessoas Da fé Continuavam lá Participando Dos mesmos Rituais Da lei No templo Então O tempo Foi destruído Em 70 Para que Fosse Revogada A lei Fisicamente Também Estão entendendo Por que o tempo Foi destruído Então Nesses últimos tempos Últimos tempos Da lei Se manifestou Uma justiça Proveniente De Deus Uma justiça Que vem de Deus Proveniente De Deus Independente Da lei Mas da qual Testemunha A lei E os profetas Ela testemunha A lei E testemunha Os profetas Ela não anula A lei E nem os profetas Isso não é Para você viver Mais a lei Né Com seus Dógnos Rituais Mas é testemunha De tudo Que aconteceu Não vamos Pegar o livro Né E rasgar Tudo Deixar Só o evangelho Da graça Não Toda Bíblia É importante Para testemunho Das coisas Passadas Para dar um Exemplo Para a sabedoria Ao povo Viveu assim Hoje Isso já Não é mais Então todas Essas Essas Conclusões Né Essas Como eu vou dizer Todas essas Sabedoria Que vamos Aprendendo É pelo meio É testemunho Da lei E dos profetas Não é para viver Mais Ela existe Escrita Aí Para testemunho Das coisas Passadas Então Ele está falando Aqui Né Apareceu Apareceu Se manifestou Uma justiça Proveniente De Deus A graça De Deus Foi dada Para Cristo E Cristo Chamou A Paulo De Taz Para seu apóstolo Da graça É uma graça É um Né Um mandamento Vamos dizer assim Independente Do mandamento Da lei Independente Da lei Dos rognes Tradições Né É Obrações Da lei Independente De todas Essas coisas Da qual Testemunha A lei E os profetas Ela dá testemunho A lei E os profetas Para mostrar Que tudo Que Alcha Fez Alcha Jesus Tudo que ele fez Está testemunhado Na lei Está testemunhado Dos profetas A lei Dos profetas Disseram Tudo que ele Iria fazer E ele fez Então é testemunho Testemunho Para o que? Para a justiça De Deus Mediante a fé Em Jesus Cristo Para ter a fé Em Jesus Cristo Porque ele É o Cristo É isso que Paulo estava Querendo dizer Para todos É sobre todos O que creem Porque não há Distinção Todos que creem Participam Né Desse corpo Que é a igreja Né Física Que a igreja somos nós De Cristo Hoje na graça de Deus Todos temos acesso Direto ao Pai Sem partido Sem povo único Todos que creem Tem o mesmo acesso Sem muro de separação Pois todos pecaram E carecem Da glória de Deus Sendo justificado Gratuitamente Por sua graça Mediante a redenção Mediante o resgate Que há em Cristo Jesus Então que Jesus Veio para que? Resgatar aquele povo Da lei E você Irmãozinho Do sistema religioso Quer Ainda Continuar Preso Na lei Vendido Para mentira Vendido Em obrações Sacrifício Tradicionalismo Que não te leva a nada Cristo Cristo já veio Para te resgatar Então abençoado Ouça Ouça A graça de Deus Se você não conhece Ouça mais Esses vídeos Para você aprender Para você passar A conhecer Perfeitamente Porque Você não precisa Pagar preço Como diz aqui É gratuitamente Porque somos salvos Pela graça de Deus E não pelos Nossos méritos Independentemente Do jejum Do batismo Da santa ceia Do subir monte Da vigia Do paga preço Das obrações Religiosas Do buscar O Espírito Santo É gratuitamente Somos justificados Gratuitamente Pela fé Na graça De alto Jesus Amém? Então abençoados Espero que tenha aí Compreendido A mensagem Né? E Ouça mais Algumas vezes Para poder Entender melhor A graça Elimina A lei Amém? Fico por aqui Até mais Até a próxima Graça e paz Tchau 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 O que é isso?